E aí pessoal, tudo bem com vocês? Custerem a Gamer na área trazendo mais um vídeo aí para vocês E hoje eu venho trazer aí mais uma forma aí de vocês emular o seu controle genérico e transformá-lo em controle de Xbox aí no Windows, manos Lembrando aí que eu estou usando o Windows 10, então antes de mais nada eu já peço aí que vocês já deixem um like no vídeo Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e compartilhem o conteúdo se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, manos Então, eu já trouxe aqui no canal um vídeo aí explicando como configurar o X-Output E hoje eu vou ensinar vocês a configurar o X360CE, mano Então, é isso aí, manos Esse aqui é o site, ó, x360.com E vocês vão baixar essa versão aqui, mano Que vai dar em qualquer jogo, mano Vocês vão conseguir usar o seu controle em qualquer jogo Então, baixou o programinha aqui, mano Ele vai vir desta forma aqui, ó Ele vai vir em WinRAR Vocês vão clicar aqui com o botão direito e extrair para a pasta X360CE, mano Então, tá aqui a pastinha Vão aqui no X360CE Eu já liguei aqui meu controle Meu controle é um joystick Bluetooth IPGA 976 Então, é isso aí, manos Ele vai estar assim para vocês O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão adicionar o controle No meu caso aqui é o controle Bluetooth É esse aqui, ó ADD Device Daí, se ele não reconhecer as teclas aqui automaticamente Vocês vão clicar aqui, ó Remap All Depois que clicou aqui, ó Clica em Yes E só vai clicando ali nos botões que foram aparecendo ali para vocês, ó Clicando botão por botão Ó, Select Start De Pad Analógico da esquerda ali, ó Vocês vão ver que vai estar tudo configuradinho depois que a gente fizer esse procedimento aqui, ó Y X B E o A É isso, mano Ó Podem ver aqui que está configurado, ó Está configurado Está certinho Bonitinho, ó Bonitinho Depois que fez isso aqui, ó Só clicar em salvar Beleza? Clicou em salvar Pode fechar aqui Daí vocês vão abrir de novo E vocês vão ver que não vai precisar configurar tudo de novo Aí, ó Viu? Abriu e não precisou configurar tudo de novo No controle 2 vocês vão fazer a mesma coisa Se tiver dois controles, controle 3, controle 4 É todo o mesmo procedimento Beleza? Vou Minimizar aqui Ó Ele não vai ficar aqui na barrinha Ele vai ficar aqui, ó Escondido aqui, ó Beleza? Daí vamos abrir aqui Um joguinho aqui pra nós Deixa eu ver aqui Um jogo aqui Que Que abra um pouco rápido aí Vamos ver Eu vou pegar aqui o Pode ser o próprio Fifa aqui mesmo Vou abrir o Fifa 19 aqui Tô abrindo o Fifa 19 Só esperar um Uns minutinhos aí Ó E já tô mexendo com o controle mesmo Manos Já tô mexendo com o controle Ó Ele tá funcionando Perfeitamente Sem dois cliques Sem Essa parada aí Que às vezes buga, né? Então Se o seu controle for Bluetooth E você ligar no cabo Direto no PC Tenta Dar uma olhada Se no Bluetooth ele não funciona melhor, mano O meu às vezes ele fica duplicado As teclas Ó Pode dar direitos autorais aí Vamos botar aqui Direto aqui Numa partida aqui Antes que Vamos botar uma partida rápida Aqui mesmo Beleza Avança Avança Ok Aí, ó Pode ver que tá funcionando Perfeitamente aí, manos Partida clássica mesmo Vamos com esses times aqui mesmo Só pra vocês verem Que o bagulho tá realmente Bombando Não, obrigado Ah, a narração do Thiago Leifere E aí, bombando controle aí, manos Se vocês quiserem ver vídeos de FIFA aqui no canal Deixem nos comentários aí também Então, tá aí Esse é o X360CE, manos Vocês podem Não, não precisa nem instalar Só baixar aquela pastinha lá Extrair E configurar os botões ali Como eu mostrei ali, manos É Barbadinha, manos Não tem mistério E é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado É Mais um vídeo aí Como configurar um joystick genérico aí É o segundo vídeo desse tipo aqui no canal O primeiro eu vou deixar aí no card aí Aí em cima, né Que eu configurei o X-output também Então, é isso aí, manos Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Compartilhe o conteúdo com seus amigos Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Falou